Jogadores de futebol que defenderam mais de uma seleção. Diego Costa, o jogador brasileiro naturalizado espanhol, foi ignorado pela seleção brasileira na preparação para a Copa de 2014. Diego Costa jogou duas vezes pela seleção brasileira em 2013. Por conta de poucas oportunidades decidiu defender a Espanha, onde disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. No momento que estava machucado o Fred e o Huck, dois atacantes, não fui. Daí você já falou, você começa a duvidar. Já não estou, já é normal. Me vejo e penso que eu cheguei e preferi a Espanha que o Brasil. Não, isso não foi. Nenhum jogador vai recusar o Brasil. Isso aí é impossível recusar a seleção do Brasil. Simplesmente eu tomei uma decisão antes de acontecer tudo isso. Michel Platini. Platini marcou 41 gols em 72 partidas pela França entre 1976 e 1987 e é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol francês. Um desses jogos foi contra o Kuwait na Copa do Mundo de 1982. E bizarramente, Platini saiu da aposentadoria para jogar pela nação do Oriente Médio em sua última aparição, a pedido do Emir do Kuwait em 1988. Platini jogou 21 minutos na derrota por 2 a 0 para a União Soviética. Alfredo Di Stefano. Di Stefano nasceu na Argentina e marcou 6 gols em 6 jogos por seu país, mas mais tarde foi banido após jogar 4 vezes com a seleção da Colômbia, e passou a representar a Espanha após ganhar a cidadania em 1956. Ele marcou 23 gols em 31 partidas pela Espanha, mas nunca disputou uma Copa do Mundo e se aposentou do futebol internacional em 1962.